Fala galerinha! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Final de semana chegando e o Magazine Luiza não poderia deixar de ter promoção Principalmente porque é nosso dia de ouro, né? Pessoal, dia de ouro, sábado e domingo Neste sábado e neste domingo, fiquem à vontade Venham para a loja, tomar aquele café da manhã conosco Comprar seus produtos, promoções excelentes Começando amanhã, nosso festival de fogões Nós temos fogão Caribe, R$ 699 Acendimento automático branco, vale Branco também, acendimento manual Para você que não quer com acendimento automático, R$ 599 Cinco bocas, ágata, acendimento automático Foram apenas R$ 999 à vista Isso mesmo, festival de fogões no dia de ouro do Magazine Luiza Você está esperando o quê? Vem para o Magazine Luiza, vem ser feliz, vem!